A minha esperança está no Senhor Se a vida apresenta motivos pra desanimar A minha esperança está no Senhor Se as nuvens escuras não querem passar A minha esperança está no Senhor Se alguém que eu amo vier me ferir A minha esperança está no Senhor Se às vezes me esqueço de amar o sonho A minha esperança está no Senhor Se existem motivos pra desanimar Se as nuvens escuras espalham temor Preciso aprender a sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor Quero erguer minha voz em louvor e cantar A minha esperança está no Senhor Se existem motivos pra desanimar Se as nuvens escuras espalham temor Preciso aprender a sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor A minha esperança está no Senhor A minha esperança está no Senhor Está no Senhor Está no Senhor Está no Senhor Está no Senhor